Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Otágio BR, galera, eu vou trazer mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer mais um episódio da nossa série de curiosidade dos monstros, do MySigMonsters, e o monstro que a gente já tá vendo as curiosidades dele que hoje nesse nosso episódio é o nosso queridíssimo Yuri! Sim, galerinha, o Yuri que ganhou a competição de likes do nosso último episódio e ele ganhou de uma forma simplesmente absurda, olha o tanto de like que teve o comentário do Manito que pediu ele, então se você quiser que seu monstro preferido apareça aqui na série, é só você comentar aí embaixo, pedir pra galera dar like que o comentário com mais likes será o próximo monstro da série! Lembrando, galerinha, aqui no canal a gente tem uma playlist com mais de 150 monstros, então passa lá, dá uma olhadinha, porque tem muitos monstros que a gente já fez vídeo aqui na série e eu tenho certeza que vocês vão gostar! Então, sem enrolação, bora lá pras curiosidades do nosso queridíssimo Yurik, e é claro, bora começar com a descrição dele! Yurik, qual é a história por trás desse monstro? Parece possuir um exterior orgânico, mas o som que produz evocou definitivamente algo mais robótico! Talvez esse traço seja herdado de resíduos auditivos de ex-moradores do ateliê, este etéreo e gadzúquios parece ter muita programação genética em comum, mas as peculiaridades dos processos de afinação e síntese resultaram em produtos finais marcadamente diferentes, pouco importa para esses dois que saboreiam a companhia um do outro e realmente se sincronizam musicalmente! Mas então galerinha, essa aí é a descrição do nosso queridíssimo Yurik, uma descrição bem interessante e tem muitas coisas que são reveladas desse nosso monstro! A gente pode ver no começo da descrição do Yurik, mano, até mesmo a própria descrição dele pergunta, qual é a história por trás desse monstro, que parece possuir um exterior orgânico e produz um som definitivamente mais robótico do que orgânico! E com certeza esse aspecto do monstro foi herdado por resíduos auditivos de ex-moradores da oficina, ou no caso, ex-moradores do ateliê, que a gente sabe que vem do elemento mecânico! E também a gente consegue ver na descrição dele que o Yurik e o Gadizukius têm uma programação genética muito parecida, mas ao mesmo tempo eles são muito diferentes! Mas é claro, mesmo eles sendo muito diferentes e ao mesmo tempo sendo muito parecidos, eles não se importam com isso e eles curtem a companhia um do outro! Bom, Yurik é um monstro com uma aparência muito medonha, até mesmo a gente pode se perguntar, qual é a história, o que seria esse monstro, cara? Ele tem um design muito diferenciado e até mesmo bem bizarro! Ele é um monstro bípede com um corpo enrugado, que tem uma coloração laranja com amarelo e cinza e na sua parte interior é verde! Ele tem duas pernas e em cada um de seus pés tem uma quantidade enorme de unhas! E ele tem quatro braços, sendo dois menores em seu peito e dois maiores nas extremidades de seu corpo, cada um deles possuindo uma quantidade enorme de unhas! Sem contar na quantidade enorme de olhos que ele tem, que a gente consegue visualizar que são quatro! E ele também possui uma abertura em meio de sua cabeça em um formato de boca, mas que a gente sabe que não é a boca dele! Pois na verdade essa abertura nos mostra o que é o interior desse monstro e a gente consegue ver muito bem que é meio que outro monstrinho, ou no caso uma parte orgânica do monstro, aonde sai a boca real dele! E mano, é muito legal e muito engraçado ver esse monstrinho com essa parte dele sendo mostrada! E quando eu vi, mano, eu levei um susto! O Yurik é um monstro etéreo de três elementos exclusivos do Ateliê Etéreo, que foi adicionado no jogo no dia 11 de outubro de 2023, durante a versão 4.1.0! Bom, e o som vocal do Yurik, como é feito o seu som vocal? Bom, infelizmente a gente não consegue saber quem é o dublador dele, porque o som do Yurik é feito com o sintetizador vocal! Então qualquer pessoa pode fazer o som dele, desde que tenha um sintetizador vocal! Música Música Bom, e como já era de se esperar, o único monstro que o nosso queridíssimo Yurik gosta é o Gadzookius, e esses aí são todos os gostos dele! Bom, e no seu nível máximo, que é o nível 20, ele produz 526 cacos, e pra você colocar ele no nível 20 também, aquela quantidade absurda de comida é 55.787.240 de comida, pouca coisa! E um dos nomes padrões do Yurik é Stank, que pode ser traduzido como Fedorento ou Fedorenta, então quer dizer que o nosso Yurik fede um pouquinho? E outro nome padrão que o Yurik possuía, Trove, que parece muito o nome do jogo Trove, mano! É um jogo bem louco assim, né? Tipo um Minecraft doidão, e bom, o nome dos dois parece bastante, né? E a origem do nome do Yurik? Bom, a origem do seu nome veio de seu nome no jogo inglês, Yurik! Bom, e é praticamente a mesma coisa do jogo em português, o nome só muda a forma de escrever. E bom, Yurik é um erro ortográfico de Yurik, que no caso, traduzindo fica, você fede! Significando que alguém está exalando um odor forte, então no caso, o Yurik realmente deve feder bastante! Provavelmente também é uma corrupção de Eureka, conforme reconhecido em sua biografia e na primeira página do tutorial do sintetizador. Dois de seus nomes padrões são Smelsch e Stank, referindo-se à corrupção Yurik, ou no caso, você fede em seu nome. O Yurik foi o único monstro do Ateri Eterio a ser provocado no trailer do Ateri Eterio, mas não foi provocado fora do canal do MySigMonsters no YouTube, ou no caso, ele foi o único monstro que a gente não teve nenhum spoilerzinho dele, quando a gente estava tendo, né, mano, aqueles spoilers da ilha que o pessoal estava postando ali, né, mano, uns grandes youtubers estavam divulgando, então a gente não viu nada do Yurik naquela época. Bom, e o Yurik e o Gadzooks estão relacionados. Provavelmente isso ocorre porque os dois compartilham convicções de nomenclaturas semelhantes. Com a palavra Eureka, do Yurik, e Gadzooks, do Gadzooks, sendo expressões usadas quando alguém está surpreso, embora a Eureka seja uma expressão mais positiva do que Gadzooks. Isso também pode ser refletido em suas paletas de cores opostas, o Yurik sendo laranja com detalhes em azul petróleo, e o Gadzooks sendo verde azulado com detalhes em laranja. A maioria dos nomes do Yurik são referências ao matemático Archimedes, que disse a famosa frase Eureka. Na transmissão ao vivo do MySigMonsters 4.1 Update Showcase no canal oficial do MySigMonsters no YouTube, o Monster Hunter Matt sugeriu que o Yurik usasse alguns resíduos auditivos da UbiBox para criar um som robótico. Como o Matt também disse, ele sugeriu que a Galvana, com o poder da eletricidade celestial, havia habitado o Ateliê Etéreo no passado para criar o próprio, a própria UbiBox. Então no futuro, com certeza teremos a UbiBox nessa ilha com essa palavra aí do Monster Hunter Matt. Não deu pra entender muito, mas eu acho que sim, é confirmado. E será que o Gadzooks pode copiar o som da UbiBox? Bom, e o Yurik e o Soarminho atualmente são os dois monstros do Ateliê Etéreo que não tocam juntos em nenhum momento da música. E ironicamente, a segunda faixa do Yurik e a primeira faixa do Soarminho são muito semelhantes entre si. E se o Yurik fosse estável o suficiente para poder ser feito de uma procriação padrão na instalação para criação, essas seriam as combinações dele. E o Yurik é de longe o Etéreo de três elementos mais estável do jogo, já que a sua combinação possui os três elementos mais estáveis, tendo assim a maior taxa de sucesso ao ser sintetizado. Bom, é pra você que nunca viu, esse aí é o ovo do Yurik. É bem assim, né, simplesinho. Tem aí meio que aquela boquinha que ele tem ali no meio. E é isso, e alguns caracinhos. E o seu tempo de reprodução com sucesso é um dia e seis horas, e na falha é dez horas. Mas então, rapaziada, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando, se você gostou, deixa o likezão aí. Se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Fui.